Terminou hoje a visita de quatro dias da caravana da CNBB pelo projeto de integração do Rio São Francisco. Uma delegação do Ministério da Integração Nacional acompanhou os religiosos pelos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, onde conversaram com moradores sobre a importância da obra. O projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água para 390 municípios do Nordeste e atender 12 milhões de pessoas.